Música 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 Gente, tudo bem com vocês? Mateus aqui Amigo do Lucas, o tempo Você tem que falar inglês, mano Ah, você fala inglês? Oi galera, meu nome é Matthew Ohhhh Não diga Matthew, é Mateus Mateus mesmo? Não muda o nome todo Hoje nós vamos divertir, vamos ir na praia Nós vamos pôr de maras Música Hoje vamos ser muito feliz Música Sim, nós estamos aqui, colocando um álcool em um outro Você disse no homo primeiro, então Você é gay, mano Quem sabe, mano Oh, é só assim Um pouco de minuto depois Sim, temos um pouco de delay na nossa viagem aqui Alguém bostou a tire É tudo bem, não é bem Olha esse cara, mano Não é bem Sim, você está me vendo, mano? Sim Eu vou prestar agora, prestar o evangelho, mano Vamos lá, mano Não é bem No caso Vamos lá Entrou Uma Uma Seja Uma 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 Não, 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 não. Ok, isso não é você. Você vai fazer isso? Sim! Sim, faça isso! Não há jeito! Wow! A mesma coisa, hein? Definitivamente. Igualzinho, wow! Oh, oi! Classic chef, né? Como é? Como é? Eu vou para casa, mudar, porque nós vamos para os clubes hoje. Vamos! Oi! Agora você vai beber cachaça cabaré. Ei! Ei, youtuber! Ela quer, ela adora. Aora, aora, a roupa adora. Pés de mútuo, pés de mágica. Se deixar, não vá embora. Mulha de acreijão ou fibra. Olha essa marquinha de fita. De todas as maquinhas. O sério que a força é a música. Eu gostava de tudo hoje. Desde o que você quer vestir. Que eu faço dinheiro pra vestir. Depois desse shopping, nós vamos no baile. Pra você poder estar sua nova melissa. Eu sou perfilha da ICMEC. Mas você se une que é fragra satisça. Eu sou nem pago. Sobe na garopa. No carro, você vai no banco da frente. Fica tão linda com essa postura. Tentando manter o olho diferente. Mas fica maluca quando eu dou a fuga. Com o mano, dois nele, peio balão. Fica tranquilo, então não vai confiar. Porque na minha tropa só tem marido. Ela quer, ela adora. Aura Mugli ou Pandora. Pede muito, pede mais. Se deixar, não vá embora. Unha de acreijão ou fibra. Olha essa marquinha de fita. De todas as maquiagens. Eric é sua favorita. Ela quer, ela adora. Aura Mugli ou Pandora. Pede muito, pede mais. Se deixar, não vá embora. Unha de acreijão ou fibra. Olha essa marquinha de fita. De todas as maquiagens. Eric é sua favorita. A sua fita. A sua fita. A sua fita. Olha a sua fita. É, nós estávamos a fita. Olha isso. Nós já entramos na casa. E já está no dia do dia. Olha essa fita. Olha essa fita. Olha isso. Olha a sua fita. Fica bom. Cabeu frio, Rio de Janeiro. Isso aí. Vamos pegar alguns peixes na Califórnia. Sim. E... Smoked with. Smoked with. Sim, senhor. Olha os amigos. Olha o tempo em cima. Sim, sim, meu Deus. Isso é o nome. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.